E aí, viz... Sem daria, pode ficar menos cheio, tá? Tá fazendo? Tá, tá fazendo já. Vamos chegar perto da fita, peraí. É que o povo vê que é ele, né? Tá pegando? Então, foda-se. Tá na moral, pô. Tá. Tá fechado. Tá perfeito. Mas um recado pra Silvio Sato. É viagem aí. É, é. Ela tá filmada aí, né? A minha é. A minha é.